Matias Damásio Pela primeira vez ao vivo na Altissarena O grande concerto de consagração da sua carreira Um momento único e imperdível Todos os êxitos e convidados muito especiais Juntos no maior concerto de sempre de Matias Damásio Dia 24 de novembro, a não perder Bilhete já à venda Obrigado